Olá amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador aqui pelo seu canal da NET, aqui pelo seu canal da TV e agora a TV Legislativa também em canal aberto para você levando as informações do parlamento, você que nos acompanha também através das redes sociais da Câmara de Vereadores, bacana, esse programa tem por objetivo discutir, debater assuntos com os nossos parlamentares e conhecer a história dos vereadores que assumem uma cadeira aqui no parlamento. E nós estamos recebendo hoje a ilustre visita do nosso querido amigo Elson Schitz, ele que é vereador, está assumindo uma cadeira aí no lugar do vereador Almir Vieira do PP, o vereador Elson está assumindo aí por 30 dias e veio aqui dar uma faladinha com a gente, prazer tê-lo conosco Elson. Prazer, é meu Marcão, obrigado pela oportunidade, falar um pouquinho da minha vida, seja como cidadão e como agora vereador. Como vocês já sabem, quando a pessoa assume aqui a Câmara de Vereadores, nem que for por 30 dias, como é a causa do Elson nesse momento, a gente sempre deixa esse espaço aqui, uma oportunidade das pessoas conhecerem um pouco da história do parlamentar, de onde veio e assim conhecer um pouquinho de como ele chegou aqui no parlamento. Elson, quem é o Elson Schitz? O Elson veio de uma cidade pequena, de Alfredo Wagner. Nasceu lá? Nasci em Alfredo Wagner. Vim pra estudar, fazer uma faculdade de ciências contábeis e com o objetivo de voltar, retornar à minha terra natal. A ideia era vir pra cá, estava com o quê? Com 17, 18 anos? Estava com 17 anos e 11 meses. 17 anos. Aí, como é que era a sua vida lá em Alfredo Wagner? Em Alfredo Wagner, sempre procurei trabalhar, mesmo na adolescência, junto à família, posto de gasolina, açougue, ligado à família. A família tinha comércio. Isso. O pai? O meu pai era motorista. Motorista. Isso. E a família, meus primos, posto de gasolina e açougue. Então, a minha mãe emprestava, eu, pra essas famílias, né, que são com irmãs, pra prestar o serviço desde os 12 anos de idade. O pai era motorista, a mãe fazia o quê? A mãe do lar. Mãe do lar. Irmãos? Irmãos, somos em oito irmãos. Oito irmãos. Quatro irmãos e quatro mulheres. Infelizmente, um irmão já partiu, né? Mas é uma família unida, né, a gente tem a minha mãe com 89 anos lá na nossa cidade, ainda consegue administrar a família mesmo, um pouquinho, né, acamada, mas ela caminha e tem uma lucidez incrível. A gente liga pra ela, ou quando a gente vai pessoalmente, ela nos orienta ainda e é muito bom ouvir o conselho de mamãe. Que bacana, né? O Alço, e como é que foi a tua infância, né? Foi trabalhosa? Você estudou aonde lá em Alfredo Wagner? Eu estudei na escola pública, né, escola básica Silva Jardim, me formei no segundo grau em 1982, né? Sempre procurou trabalhar e estudar. Na verdade, já lutei desde os nove anos. Desde os nove. Quando a minha mãe me deu uma caixa de engraxate pra engraxar sapato e aos finais de semana eu vendia picolé. Então começou lá engraxando sapato, olha que história. Individualmente, isso, né, aos nove anos de engraxando sapato até os doze anos, né? E final de semana também ainda tinha essa atividade afim de vender picolé nos campos de futebol. Olha só! E isso era pra ajudar a família? Ajudar a família. Você e seus irmãos na luta já cedo? Sim. E tanto as minhas três irmãs mais novas do que eu também, né, com certa idade, já ia pro comércio, né, trabalhar e trazer o sustento pra casa. Então foi uma infância de muito trabalho também, de muito aprendizado, na verdade, né? Foi, Marquinhos. Eu quero dizer que sou grato a essas oportunidades que eu recebi, principalmente do meu primeiro patrão, apesar da informalidade. Mas naquela época eu poderia trabalhar. Com doze anos de idade eu era frentista, né? Com dezesseis anos de idade eu lembro que eu toquei o posto do meu primo por dezesseis dias. Pois a esposa dele estava grávida e ele foi viajar. Então isso me deu um ensinamento bom, né? Ele sempre me dizia, meu primo Deucino, a gaveta tá aberta, mas pra te comer, tomar um picolé, comprar um bolinho de carne. Então eu aprendi esses dizeres com ele, com a minha família, mas também muito com ele, pra não desviar, né, um centavo que não pertencia a mim. Mas sempre com liberdade de eu poder comer e beber o que eu quisesse durante o trabalho. Olha só. E foi ali que você estartou a sua vida, porque hoje você é um empresário, né? E ali que estartou a sua vida como empresário, muito provavelmente, né? Sim, eu tinha um sonho primeiro de fazer uma faculdade, né? E aí nós... Dias difíceis, momentos difíceis, né? Mas a ideia era se formar. Se formar. Porque terminando o segundo grau em Alfredo Wagner, o mercado de trabalho era pouco, né? E eu tenho um irmão mais velho, o Edio, que já residia aqui em Blumenau, me incentivou, que é qual me trouxe, né? E nessa oportunidade, nós éramos lá, no segundo grau, 21 alunos, 5 conseguiram passar pro vestibular, né? E eu passei pra CAF aqui na FURB em 1983, iniciando a faculdade de ciências contábeis e trabalhando no então Banco Nacional. Fiz um concurso, tínhamos 10 candidatos pra duas vagas, né? E eu lembro que eu fiquei em segundo lugar nessa prova. E nesse momento eu comecei a ter um pouquinho mais de segurança. Tinha um trabalho, né? Morei um ano na casa do meu irmão porque não tinha condições financeiras de sair, né? A questão de pagar faculdade e pagar aluguel. E nesse momento, quando eu consegui passar nessa prova do Banco Nacional, eu fiquei mais um mês na casa do meu irmão, pra ter o primeiro salário. Isso foi em maio de 1984. E depois disso, comecei a ter vida própria, né? Financeiramente. E Blumenau foi me conquistando, né? Hoje eu resido aqui há 39 anos. Eu tenho como um cidadão blumenauense, amo essa terra, ela já me deu muito. E aquele sonho de voltar para Alfredo Wagner... Que era o compromisso inicial? É, ficou adormecido, né? Mas a paixão pela minha cidade natal continua, né? Frequento numa média cada 60 dias, né? Até porque estão lá com grande parte dos meus familiares e amigos, né? Mas Blumenau é a minha paixão, aqui resido e aqui quero ficar o término da minha vida. Ô, Elson, e... Bom, terminou o segundo grau lá em Alfredo Wagner. E agora? Eu vou para Blumenau, já era esse o compromisso ou você viu, não? Eu vou fazer uma faculdade em Blumenau ou vou fazer uma faculdade em Florianópolis, que é perto também, né? Como é que foi escolher Blumenau? É, eu tinha essas duas opções. Eu tinha também Florianópolis, em virtude que eu tinha um irmão lá também residindo. Ambos trabalhavam na Telesc, tanto o Hermínio lá em Florianópolis quanto o Edio aqui em Blumenau. Mas infelizmente eu não consegui passar na UFSC, era um índice de 8 por 1, né? E aí veio Blumenau. Na realidade, confesso que foi difícil a minha adaptação pela distância, 180 quilômetros da minha terra natal, tinha que pegar mais ônibus. Mas isso tudo que eu passei foi um grande aprendizado e se fosse para passar novamente, passaria até com muita galhardia, porque eu sabia que em algum momento eu ia ter uma valorização tanto maior como pessoa, né? No lado pessoal, social e profissional. E me diz uma coisa, aí você chegou em Blumenau, começou a estudar na FURB, daí logo já apareceu esse concurso, foi teu primeiro emprego do Banco? Do Banco Nacional, sim. E, tanto que chegando próximo à minha formatura de ciências contábeis, né, eu já fui contratado para uma outra empresa em Gaspar, saí do Banco Nacional pedindo a demissão, né, depois de quase 3 anos, já tinha recebido uma promoção e tal, e um amigo meu me levou para Gaspar fazer a contabilidade de uma empresa no ramo de madeira, né? E eu queria contabilidade, tanto que depois fui trabalhar na Companhia Loures como subcontador e o destino me levou depois a assumir o posto de gerente de uma indústria de plástico aqui em Blumenau. E trabalhou nessa empresa, na Loures, né? E depois, logo depois, já foi para ser uma empresa de plástico. Eu trabalhei 3 anos na Companhia Loures. Quantos anos no banco? No banco, 3 anos também. 3 anos. Aí foi para a Madeira. Como tem oportunidades aqui? Eu tinha, na época, né, estudando e fazendo uma pós-graduação, eu lembro que eu tinha passado na entrevista, tanto para a Companhia Loures quanto para a Sufabril, né? Eu tive essa oportunidade de escolher aonde trabalhar, né? Aí pesou, talvez, a proximidade, né? E decidi pela Companhia Loures também, porque tinha um amigo já lá dentro, né? E foi para a Companhia Loures, né? Como subcontador. E dentro disso, as indicações, as referências, né? São muito importantes. Gente, um dia eu recebi uma ligação desse empresário da fabricação de embalagens plásticas, que é a qual eu nem conhecia. Olha só. E ele me convidando para almoçar. Por referência de amigos meus da faculdade, a qual essa pessoa que eu fui trabalhar em Gaspar fazer a contabilidade da indústria de madeira. E ali ele mandou fazer uma proposta, né? E eu lembro tão bem que eu ganhava 62 mil, não sei se era cruzeiro ou cruzado na época, né? Na Companhia Loures. Ele me ofereceu 80 e também ir pagando 50% da faculdade. Então, era uma boa diferença a qual eu pedi o desligamento da Companhia Loures. E lá botei por 15 anos nessa empresa. Olha só. Qual era a empresa? Era Plastim. Plastim. E a empresa ficou por 15 anos. 15 anos. Então, eu conheço o Elson já há muitos anos. Não só como empresário, mas também como um líder comunitário. Da onde surgiu, depois a gente vai falar um pouquinho da sua saga como empresário, mas da onde surgiu essa liderança que você acabou assumindo aí, a Associação de Moradores, não uma vez só, mas mais que uma vez, da onde surgiu e como é que começou esse seu trabalho? É isso, acho que está no DNA. Com 16 anos de idade, eu fundei um time de futebol de campo, o Alfred Wagner. E aqui, chegando em Blumenau, lá no então Banco Nacional, eu interagindo com os funcionários, né? teve uma eleição para o Grêmio Esportivo, eu trabalhava no posto avançado da Maju, era uma eleição que todos os funcionários poderiam escolher um presidente por um ano. E, para minha surpresa, eu com 19 anos, menos de 20 anos, 19 para 20, eu fui eleito presidente do Olímpico, então Banco Nacional. Aquilo eu fiquei surpreso, porque não esperava, nem eu votei em mim, né? E aí começou, pô, mas então onde você acredita que em Blumenau também acredita em mim, no meu relacionamento, no meu jeito de ser, né? E dentro disso, depois veio, né? Eu sou considerado fundador de grupos, por exemplo, tenho um clube Amigos Blumenau há 25 anos, né? Que eu fundei, uma patata de futebol, né? Que está ativo, já chegamos a ter 55 sócios, atualmente temos 28. Há 23 anos atrás, fundei o Clube Amigos do Truco, que tem até hoje lá na Associação do Beto da Bela Janela. Começou lá na Rua São Bernardo, na minha casa, mas com 12 pessoas, hoje somos em 34, né? Truqueiros. Então, essa doação de tempo me faz bem. Quando eu procuro promover um evento, aquele momento que eu já antecipo, eu já começo a gostar do tempo que eu estou usando, né? O antes, o durante e o depois, né? Claro, tudo com muito regramento, com muito, né? Para ter o mínimo de erro possível em qualquer organização de evento que você faça, seja lá num partido de futebol amistoso, torneio, uma feijoada, um carreteiro, né? Então, mas estar dentro de mim, eu gosto. Se eu não estiver à frente, também dentro daqui a gente sabe ficar, se posicionar onde e respeitar o líder, né? Que a gente, em determinada identidade, a gente passa, mas não é presidente sempre, né? Outros cargos a gente assume, né? E com maior galardia, eu gosto de estar junto. Hoje, lembrando, eu participo de nove grupos, entre entidades, clubes, associações, né? Eu tento conciliar a minha vida, tanto profissional, pessoal, né? Eu tenho uma excelente esposa que me dá essa liberdade de estar presente nesses grupos todos, e entidades ou clubes. Ela participa de quase todos. Então, isso facilita a vida da gente. E me diz uma coisa, nós pulamos ali, logo depois, trabalhando aqui em Blumenau e tal, nós pulamos aquele momento onde você conhecia a sua esposa e hoje os teus filhos, como é que é? É, a minha esposa foi um... Quem me apresentou foi o meu ex-sogro. Então, né? Sou amigo dele até hoje, né? Imagina-se, não, né? O ex-sogro apresentou. Então, eu tenho três filhos, né? De relacionamento anterior, e hoje, atualmente, né? Há 12 anos, eu conheci minha esposa, a Dejane de Oliveira, né? E estamos casados há quase sete anos, né? Uma pessoa que veio para somar na minha vida, passou comigo alguns momentos difíceis. Quando eu, em 2011, eu tive uma pequena depressão ali, uns seis meses, ela aprovou para mim, né? Que estava ao meu lado. Então, graças a Deus, podemos ter algumas divergências, né? Mas existe uma respeitabilidade muito boa, né? Ela é muito extrovertida, né? E ao lado dela, eu só somo. Tá certo. É feliz. Tô feliz. Importante é ser feliz, né? É. Então, mas você é empresário, e você também assumiu a presidência da Associação dos Micro e Pequenos Empresários, aqui da cidade de Blumenau. Como é que você chegou a presidente da Amp? Eu quero falar sobre isso no próximo bloco. Pode ser? Posso. Vamos ao breve intervalo. Daqui a pouquinho, a gente retorna, conversando hoje com o vereador Elson Schutz. A gente está conhecendo um pouquinho da história dele, depois vamos falar do trabalho dele aqui no parlamento, porque ele está aqui por 30 dias, mas já apresentou dois projetos de lei, e tem mais projetos aí que ele está mapeando para serem apresentados aqui na Câmara de Vereadores. É um minuto só e a gente já volta. É da nossa tradição, essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos recebendo, para você que não acompanhou o bloco passado, estamos recebendo aqui nos estúdios da TVL o vereador Elson Schutz. Ele é vereador, ele está no lugar, sumiu a cadeira aí por 30 dias, do vereador Almir Vieira, do PP, Elson Schutz, que é um empresário aqui da cidade de Blumenau. No primeiro bloco ele contou a sua história, vai contar mais um pouco da sua história, porque nessa caminhada, nessa sua trajetória, você teve a oportunidade de assumir a presidência da ANP, da Associação dos Micro e Pequenos Empresários e Micro Empresários Individuais também, aqui na cidade de Blumenau. Como é que foi essa luta aí para assumir a presidência e tocar os destinos dos empresários da nossa cidade? Tudo começou numa ligação do meu amigo Ayrto Pires de Moraes, que era o presidente na época, me conhecia pelo Clube dos Amigos e me disse, Elson, vem participar conosco, tu tens perfil, tu é um associativista, tu se relaciona, se integra e se doa, vem conosco. Eu disse, não, eu tenho alguns grupos, eu quero... Não, Elson, vem, é uma reunião a cada 15 dias e acabei aceitando o convite, e em cada reunião a gente começa a se envolver e aquilo também eu comecei a me identificar. São 15 anos que eu participo da AMP como associado e há 14 anos que eu estou entre diretoria, seja no Conselho Fiscal, na Diretoria Executiva ou no Conselho Deliberativo. E durante quatro anos eu fui primeiro tesoureiro na gestão do Carlos Alberto Pintarelli e na gestão do seu Carlos Braga Mille, como primeiro tesoureiro, respondendo a essa pasta. E ali vira em mim, talvez a responsabilidade de fazer presença nas reuniões, de assinar os documentos, e me chamaram para, em 2016, para eu ser candidato a presidente da AMP. Confesso que fiquei em dúvida porque eu tinha um desejo de ser candidato a vereador. E na AMP, presidente e vice-presidente, não pode ter filiação partidária. E esse grupo de cinco pessoas, que eu lembro que foi lá no Clube do Brunanãoense, me convenceram. Estavam lá quase, basicamente, ex-presidentes. E eu desisti da minha candidatura a vereador, em 2016, e a qual aceitei o convite para ser presidente da AMP. E, para a minha surpresa, após um mandato de dois anos, pediram para eu fazer mais um mandato. Eu estava passando para o que era o vice-presidente, o Pedro Funk, e ele disse, não, Nelson, eu prefiro que você faça mais um mandato. Eu disse, não, mas eu preciso fazer time, eu não estou preparado para mais um mandato, porque eu tinha sido eleito como presidente também da São Bernardo. Eu vou fazer duas entidades juntos. Mas, Marquinhos, eu confesso que o tempo a gente administra. Organizações e métodos, é isso, a gente aprendeu na faculdade, no Banco da Faculdade, esse sistema. Então, às terça-feira à noite, eu presidia a AMP, assuntos da... Desculpa, às terça-feira à noite, eu presidia a Associação de Moradores da São Bernardo. Assuntos completamente diferentes de empreendedorismo. Estou falando lá de associativismo, da comunidade, terça-feira à noite. E, coincidentemente, na quarta-feira de manhã, às oito horas, eu estava lá dentro da AMP, falando de empreendedorismo. De políticas e empresarial. Lá, na noite anterior, políticas da comunidade. Então, a gente se adapta, cada situação é uma situação. E foi muito prazeroso fazer, como presidente, essas duas entidades. A AMP acreditou em mim, mas também quero dividir, com todas as duas diretorias, na abordagem que eu fui presidente, porque são 31 membros na diretoria, entre a diretoria executiva e os dois conselhos, tanto o fiscal quanto o conselho deliberativo. Fizemos um... com harmonia, com transparência, como é feito ainda hoje, com o presidente Pedro. Então, fica tudo mais leve. Poderíamos divergir em algumas ideias, mas nunca foi para o campo pessoal. E eu, na qualidade de presidente, eu sempre adotei. Somos em três da diretoria executiva. Quando tinha dois pensamentos diferentes, eu colocava em discussão e depois, logo em seguida, em votação. Até pegando um pouquinho do poder legislativo. E isso, então, apliquei, até quem me orientou um pouco foi o ex-presidente Ayrton, Celso. Primeira coisa, respeita o estatuto. E, segundo, não vai na ideia individual de alguém. Se tu tem dúvida, coloca em discussão e em votação. E isso sempre prevaleceu daí a vontade da maioria. Eu, como presidente da ANP, eu, como voto Minerva, são três da diretoria, eu nunca precisei dar esse voto. Porque lá, já ficava decidido. E bacana, né? Bacana essa linha de raciocínio, porque o que importa ali é justamente a democracia, né? Sim. A maioria vence, leva e está tudo certo. E você falou em política. De onde surgiu a sua vontade de ser vereador, de ser candidato? É, boa pergunta. Eu, começou a, logo em seguida, quando nós fundamos o Clube dos Amigos, 25 anos atrás. E aí, alguns amigos, né, como o Roberto Babi, já amigos, meu amigo naquela época, nós chegamos a morar um tempo junto, ele disse, Celso, tu tem perfil político, tu devia ir para a política. Eu disse, não, eu faço política aqui no clube, na associação, em casa. não, mas tu tem que ser aproveitado, porque as pessoas de bem, quando não se manifestam, outras se manifestam. Mas eu sempre tive um receio, tá, de ser considerado um homem político, para não entrar na vala comum, né, não dar decepção para a minha família e para os meus amigos, né, mas com o decorrer do tempo, isso foi amadurecendo, né, e, e aos 54 anos, eu fui candidato a vereador, né, talvez demorou, posterguei muito, ficava indeciso, né, mas tive uma lei, nossa primeira candidatura, fiz 1.246 votos, né, uma, uma, uma campanha enxuta, sem investimento, né, aqui eu quero colocar todos, né, um testemunho que não tem voto, não teve um voto que teve que precisar, ter, ter alguma forma de negociação, foi, alguma troca, foi voto, que vieram em nome de acreditar, o nome é Alson Chietes, o projeto é Alson Chietes, pelo meu passado, pelo meu presente, então, assim, é, fico feliz, né, pela votação, claro que a gente fica um pouco triste de não ter chegado o objetivo principal, né, na vitória, mas entendo, é um pleito político, né, nós tínhamos 374 candidatos a vereador no município, eu, eu fiquei em 32º, né, e respeitar esses 1.246 votos, e agora, como vereador, né, esses 30 dias, é, trabalhar para toda a Blumenauense, para os 360 mil habitantes. Sem dúvida. E o senhor apresentou um projeto muito bacana, que é um projeto que vem na linha bem do empreendedorismo, mas também da parte comunitária, envolve os dois, na verdade, que é o projeto Adote Uma Lixeira. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre ele. Marquinhos, eu confesso que, quando eu caminho, principalmente no meu bairro, Fortaleza, eu fico triste pela quantidade de sujeiras que ainda se encontram na rua, né. A prefeitura disponibilizou no passado, parece-me que foi 600 jogos de lixeiras, né, e isso estagnou, está parado, e eu vejo necessidade de mais lixeira. Então, é uma analogia Adote Uma Lixeira aos canteiros de Blumenau, que nós temos aí, as empresas que participam, né. Então, dessa forma, eu penso que nós podemos ter mais lixeiras a cada 150 metros, ter uma cidade mais limpa, né, com o apoio da participação pública e privada entre as empresas, né, seja empresa física ou jurídica, entidades de classe, por que não? Colocar a sua marca na lixeira. Eu tenho certeza que vai reduzir o custo para a prefeitura nas lixeiras públicas, nós vamos ter um ganho de reciclagem, né, e quem ganha com isso? A saúde pública, né, e com um investimento talvez não muito grande. Então, a nossa cidade vizinha, Brusque, adotou e deu certo. Blumenau também merece essa oportunidade e nós temos uma qualidade de vida melhor. As ruas. Um outro projeto que o senhor apresentou envolve aí as tabacarias. O que diz esse seu projeto de lei? É, a tabacaria, eu espero que não vire um projeto polêmico, mas ele é um pouco complexo, porque há quase 15 anos nós temos tabacaria no Brasil e Blumenau também fica nesse tempo. E infelizmente, né, as tabacarias vieram vendendo seus produtos, mas no seu quinaio, a maioria das tabacarias de Blumenau vende também bebida alcoólica, muitas vezes coloca seu show, né, O consumo não pode ter qualquer tipo de cigarro que faça fumaça, seja o charuto, cachimbo, narhile, né, não pode, o fumo em locais públicos também não pode, né, é somente vendido o produto para consumir nas suas residências ou a título de experimentação em ambientes clausulados, né, então a lei federal fala isso, né, nós estamos amparados pela lei federal, conversei com o procurador do município já, com o nosso procurador da casa, né, todos entendem que é concessional, né, e essa lei, eu vou entrar, ela está aí no anteprojeto, na quinta-feira eu vou entrar com essa ação. Quinta-feira é o dia 12. Certo, daí vai entrar com essa lei envolvendo aí uma regulamentação das próprias tabacarias, na verdade. Isso, porque tem que ter a exonomia, né, ela está sendo injusta para as empresas que fazem show, que tem, Enes, Alvaraz, né, há outra situação que também incomoda, né, é que eles têm usado a expertise na venda desses produtos com dois CNPJ, né, um para vender produtos da tabacaria, outro para vender bebida alcoólica, mas só que anexo, então não pode transitar essas pessoas no mesmo ambiente, né, eu acredito que vem para melhorar, para a nossa saúde pessoal ser melhor, porque quando você fuma o narguile, segundo a estatística, é equivalente a 100 cigarros, então nós temos que colocar essas placas também de conscientização, né, eu não estou aqui nada contra quem fuma, mas da forma que fuma e aonde fuma. Tá certo. Vereador Elson Schultz, foi um prazer conversar com você aqui no programa Fala Vereador, espero contar com o senhor aí em outras oportunidades também. Marcão, eu que agradeço e foi um prazer nesse momento passar aqui fazendo a troca de ideias. Tá certo. Um abraço, sucesso na caminhada. Elson Schultz foi o entrevistado de hoje aqui no programa Fala Vereador, ele que está assumindo uma cadeira aí do vereador Almir Vieira, que está licenciado da Câmara de Vereadores. Fala Vereador, fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência, voltaremos na semana que vem conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos, até lá. Tchau. 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 Obrigado.